Demora muito para te encontrar, agora eu quero só você, teu jeito todo especial de ser, toma longo por você. Todo mundo devia alguma vez cantar canções de amor a esse elemento que aqui está, que muda a sua vida num instante, é verdade, todo mundo passa por aqui, todo mundo, todo, não importa se você é o Papa, se você é o Presidente, se você é o Gatuno, se você é o Bêbalo, o Bêbalo tem frequência no objetivo, não só para lançar por lá atrás, mas também por frente, porque o Bêbalo quando já está mal na hora da ressaca, sai tanto da boca como de lá, exatamente. Então é esse elemento que você precisa respeitar na sua vida, você precisa respeitar uma serrita pequena que apoia, quando a tua cabeça está mal que você tem aqui, você pensa na vida, não há ninguém que entra nesse sítio, nesse eco natural, não pensa na desgraça da sua vida, porque aqui na cada bêbalo tem um eco, um eco que é natural, um eco, você próprio sabe que é uma coisa assim, no outro mundo, ouviste? Portanto, tem muito cuidado, não importa se você é a Miss Mundo, se você é bonita, mas aqui nessa hora a tua cara verdadeira aparece, a tua cara verdadeira, eu acho até que as pessoas que cantam ópera deviam ensaiar mais na casa de bairro, também cantar ópera, você imagina você quando senta aqui nas mãos, naquele dia que você comeu um feijão com farinha, batata doce, aquela massa que fica lá dentro, difícil de sair, também, então quando você senta aqui, você pode exprimir todo o seu potencial vocal, quando você senta aqui, você vai, Eu te falaram, ninguém é bonito quando caga, ninguém, 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 porque aqui a tua expressão, sabe, você sente com o olho, eu quero fugir, a cara verdadeira, eu acho até que a foto do bilhete devia ser tirada nesse momento, porque aí está o teu eu, o teu eu é aquele, para você que está se fugindo, é bonito, por isso é que na novela ninguém gata, você entra na novela, isso novela, por comer com galão, o próprio bonito vai sentar, mas ele senta, nisso aqui, ele senta, senta, não há ninguém que foge disso, por isso é que você, devia cantar música de amor, dizer tu mais eu, igual a pum pum, porque é isso aí que está na tua vida, é isso que te condena, que te manda, porque ninguém, depois vou te falar, se te fatigam, te impedem a saída principal, dos teus problemas, de toda merda que te consome, você morre, portanto, meus camões e minhas camonas, fiquem atentos, e todos os dias, que você encontrar uma como essa, agradeça, por ela existir, imagina, o que o homem teve que fazer pensar, na cadeira branca, o trono maior, todos já passaram por aí, Papa Francisco, Jair Eduardo Duchamp, Michael Jets, todo mundo sentou aí, não tem se pode ser, também vou sentar, vou conversar um bocadinho, com o Manu, tá bem? Mosca Montes, estou com vos, já. Tchau.